Pesquisa Datafolha em parceria com a Unicamp mostrou que metade da população é a favor das cotas raciais nas universidades públicas. 50% dos entrevistados apoiam as cotas raciais, 34% são contra, 12% não sabem responder e 3% são indiferentes. A pesquisa analisou também a opinião de quem tem filhos em escola pública. 50% são a favor das cotas e 36% não concordam. Com relação a quem tem filhos em escola privada, o apoio às cotas sobe para 60%, 35% são contra. A pesquisa entrevistou 2.090 pessoas de 130 cidades entre 8 e 14 de março, mas só foi divulgada agora. A margem de erro é de dois pontos percentuais. Criada em 2012, a lei de cotas prevê a reserva de 50% das vagas das universidades públicas a estudantes de escolas públicas, que são preenchidas por candidatos negros, pardos e indígenas. Estudos indicam que não houve prejuízo de qualidade no desempenho dos alunos. Pelo contrário, a Universidade de São Paulo, por exemplo, concluiu uma pesquisa este ano mostrando que a diferença de notas entre cotistas e não cotistas é pequena e cai durante o curso. Música 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 Música